A CIDADE NO BRASIL Uma mensagem E nessa mensagem Tem um pronunciamento Lá do comando do retiro Aí eu tomei conhecimento que A festa de 13 de maio Não teve A festa passou a ser 16 de maio 16 de maio É o dia que ela criou Como tendo sido consagrada Então ela diz Olha, isso aqui pra mim É o cúmulo Do cinismo É o cúmulo do cinismo É o cúmulo da cara de pau E os idiotas Os incautos, os cegos Batem palma Olha o que ela diz Dia em que fui consagrada pelo mestre Manuel Jacinto Coelho Para representar a nossa cultura racional Na terra O nosso retiro A casa dos três poderes Nem sabe o que é a casa dos três poderes Fico muito honrado e agradecida Por ter sido escolhida por ele Para essa missão E pelo amor do meu pai Que é ser A representante da cultura racional da terra Hoje completo 30 anos de missão racional A missão dela foi embolsar Enriquecer As custas de vocês Foi essa Com relação a missão racional Não foi nenhuma Aí vem falando Aí vem dizendo O mundo racional Para dar continuidade à missão Pois essa festa é minha De todos os escolhidos Olha só Olha a prepotência Quer dizer As festas que As autoridades Que é outra coisa que vocês Leitores estão esquecendo Vocês só falam em fascículos Esquecendo da obra Vocês só falam em Habitantes do vácuo Astral terra E ninguém fala no astral superior É o astral superior Que é o responsável Por todo esse trabalho Há milênios Que eles estão trabalhando É o astral superior O mundo racional Vai ao tempo do astral superior E das diretrizes É o astral superior Que cuida de todos nós De tudo E ninguém fala nada Entendeu? Então a festa do astral superior Ela acabou Agora é a festa dela Capaz de ir a 30 Também não tem mais Até outra festa dela Aí vem falando Não invento nada Tudo o que faço É dar continuidade É o astral superior Da terra O meu pai deixou Vocês vão ver Se ela deu continuidade Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Estou lendo Estou lendo Essa 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 Desse Desse comunicada aqui Obrigado meu pai Olha que fingimento Obrigado meu pai Por confiar Essa missão Que tem que ter Cabeça para o alto E muita paciência Conquistar embaixo Gratidão Amor e respeito Ora Pelo amor de Deus Vamos lá Eu vou repetir Alguma coisa Uma pessoa Consagrada Ela pode Ela pode Ser uma pessoa Que maltrata Tortura E agride O representante Do mundo racional Aqui na terra Então O seu Manuel Pelo que ele me falou Ele falou o seguinte É minha filha Mas não presta Foi o que ele me falou Ele Ninguém falou Ele falou Eu pedindo a ela Porque ela era proibida De entrar no retiro Foi na minha casa Me pedir Pra me Pedir ao velho Pra deixar ela entrar No aniversário dele lá O velho Dizendo a ele Dizendo a ele Não vai entrar Não vai entrar Porque Não presta Mas sua filha Não presta Ele ia consagrar Segundo Ele ia consagrar Uma pessoa Que fez Uma tramóia Uma Uma triangulação Criminosa Pra se apoderar Do livro Dele Porque Fizeram Uma tramóia Uma trama Uma escritura Falsa Em que o senhor Manoel Doa a obra Pra um estranho Passa na cabeça De algum leitor Que o senhor Manoel Depois de Quase 50 Mais de 60 Anos Trabalhando Pela obra Ia doar Ia doar Pro estranho Que nem Nem sabia Quem ele era Porque no interrogatório Eu perguntei Seu Manoel Era louro Olha você Cabelo curto Louro Usava óculos Entendeu? Quer dizer O senhor Manoel Passa na cabeça De algum leitor Que o senhor Manoel Ia doar o livro Pra uma pessoa Assim Um estranho E apareceu Essa escritura Doando Um mês Depois Aparece A outra Escritura Desse estranho Doando Pra ela Olha O crime Isso é crime Isso vai ser apurado Pelo ministério Olha o crime Pode estar prescrito Mas vai ser apurado Então o racional Ia Consagrar Quem maltratou Ele Quem foi ele Já centenário Já ali Já a personalidade Do velho Do representante Do mundo nacional Foi dar um banho Nele Ele Reclamou Que a água Estava fria E zombaram Dele Tu não é Deus Esquenta a água Ele ia consagrar Uma pessoa assim Ele ia consagrar Uma pessoa Que fez isso A escritura Que vocês estão vendo Aí Ele ia consagrar Uma mulher Que tinha um Namorado Um amante Sei lá Que era O chefe Do tráfico De Belfort Rojo Que invadiu O retiro No dia Que todo mundo Estava na Rádio Difusora De Caxias Fazendo um programa Pra sequestrar A secretária Do velho Lá A moça Que ajudava O velho Pra matar E o velho Saiu na mão Com os bandidos Levou uma coronada Na cabeça Sangrou Ele ia consagrar Essa pessoa Que fez isso Nele Ele ia consagrar Uma pessoa Que fez Uma escritura Doando Uma casa Que o senhor Manel Tinha Que ganhou Uma casa Que o velho Ganhou De doação De uma leitora Uma casa Muito boa Valiosíssima No Líder No Líder Vasconcelos Ela pegou Essa casa Vendeu Pra um morto Um morto E esse morto Vendeu Pra um amante Dela Amante Esse Que deu tiro Lá dentro Da varanda Deu tiro Na televisão Do senhor Manel O senhor Manel Ia consagrar Uma mulher dessa Que fez isso Com ele O senhor Manel Tinha uma Uma criação De cavalo Invejável Invejável De manga larga Campo unido Tinha Mais de 500 cavalos Ela deu Pro cara Que matou Os animais Que o velho tinha Que era O amante dela Que vivia com ela Marito Sei lá O que foi Todpaco Que foi preso Como traficante De arma De troca Sei lá Mas tá no jornal O senhor Manel O racional Ia consagrar isso E o pior de tudo Vocês vão saber agora Ela queimou Dois caminhões Super lotados De livros Tinha milhares De livros De todos Primeiro Segundo Da obra Facícola História Com réplica Tréplica Ela queimou Vocês estão vendo aí Livros queimados Se for livro Que algumas pessoas Conseguiram pegar Teve gente Que não comprou mais livro Pegou a coleção toda Lá no incêndio Que ela atacou fogo Sabe por que Que ela atacou fogo? Porque no livro É isso aqui Esse é o meu Aqui Primeira edição 1971 Todos os livros Todos os livros Tinha isso aqui em cima Reservados Todos os direitos De propriedade A Manuel Jacinto Coelho Estão lendo aqui em cima Então ela queimou Todos os livros E depois começou A editar livros Sem isso aqui Mas botou o nome dela Tão racional Seu Manel Ia consagrar Uma pessoa Dessa Que queimou O livro Pô Para com isso É querer fazer Os outros Essa questão do livro Me mandaram Eu sabia Muita gente sabia Até que conseguiram Tirar fotografia E me mandaram Quando eu cheguei Eu tive essa Recebi essas fotos Muita gente Sabe disso Mas o que está acontecendo Na cultura É a questão com medo Medo de quem? Medo de quem? Medo dessa mulher? Essa mulher é inada É a mesma coisa Manda ele lá na África Fazer o que eu fiz E agora tem mais Eu vou contar uma historinha Para vocês Bem rápida Para acabar Porque isso está me dando nojo Falar nessa Nessa consagrada aí Que fica enganando vocês Dizendo Eu recebi a missão Quer receber a missão? Não é uma missão nenhuma Está lá explorando Não lê livro nenhum Dizer que lê Não lê não Não conhece nada Se conhecesse Não faziam com o velho O que fizeram? Tanto ela Como as outras Porque as outras Se omitiram E permitiram É tão criminosa Quanto ela Porque a missão É uma forma de crime Eu vou contar a história Para vocês Que estão cercando ela Como eu estava dizendo Para vocês Vou contar a historinha Desculpa Final dos anos 30 O senhor Manuel Morava Na Rua López da Cruz Lá no México O Getúlio Vargas Tinha vencido A Revolução de 1930 Tinha assumido O poder no Brasil E criou a ditadura Vargas Que durou até 14 anos E o Luiz Carlos Prestes Que vocês devem pelo menos Conhecer de nome Ele era o presidente Do Partido Comunista do Brasil Partido Comunista Brasileiro E foi colocado E foi colocado na clandestinidade Por Getúlio Vargas O Partido Comunista E mandou prender o Prestes O Prestes sim Era comunista Agia Comportava E foi sério Não é esses comunistas De hoje Tudo safado Mentiroso São comunistas Mas ficam É o que eu chamo De comunista festiva De Ipanema Que só bebe O uísque 18 anos Come caviar Está entendendo? O Prestes não O Prestes era comunista Ele era leal Aos princípios Ideológicos dele Mas então O Prestes estava sendo procurado Pela polícia Do Getúlio Vargas Para prender Como prendeu E ele ficou Nove anos preso O que eu vou falar Para vocês Não é invenção não Se você Quem gostar de ler Procure ler O livro Olga Foi uma biografia Da mulher Do Prestes Se não me engano Do Rui Guerra No livro Olga A história da mulher dele Que o Getúlio entregou A Gestapo E ela Morreu num campo De concentração Na Alemanha Esse livro Olga Quando a página Noventa e pouco Não me lembro Porque eu já li Há bastante tempo Consta esse fato Que eu vou contar Para vocês Então o Prestes Na busca Do O chefe da polícia Do Getúlio Vargas Na busca De prender o Prestes Buscar o Prestes Investigar aqui Investigar ali Sobre que ele Estava escondido No Meia Lá no Meia Aí o Prestes A polícia Do Getúlio Começou lá Investigar Cerca daqui E tal E teve a seguinte Informação De que tinha um homem Que fazia uma Deter Uma reunião À noite Em torno De um determinado livro Está escrito isso No livro Olga E ele foi lá e prendeu Quem era esse homem? Seu Manel Qual era o livro? O Universo de Zicanto O Abraço Prima De Francisco De Assis O que que esse cara Fez? Levou-se a Manel Presse E tacou fogo Nos livros Queimou os livros Mesmo que Essa moça Fez Queimou os livros O seu Chico Conseguiu salvar Quatro livros Que são esses quatro Que muita gente Já tem cópia De xerox dele E o Prestes Acabou sendo preso Lá no Meia Na rua Honório O Honório Era Todos os santos Era a periferia do Meia E pertinho Foi preso Ficou nove anos Mas o que eu quero dizer É o seguinte Esse homem Que tacou fogo No livro Que prendeu o velho E que Uma autoridade Do astral superior Que vocês Ignoram Esqueceram Do astral superior É que tirou O seu manel Da polícia central Foi quando O seu manel Foi pra Belfor Hoje O seu manel Foi pra Belfor Hoje E o E o E o velho Ficou grilado Tanto que Quando ele recebeu A mensagem Eu me lembro Como se fosse hoje Quando ele recebeu A mensagem Que está no 14º O governo Os governos Os governos Não são culpados Pelo sofrimento Do povo Porque o guru mudou O guru mudou Não culpado Não Sofrimento O governo Não culpado Sofrimento Das pessoas O negócio assim Ele já mudou Mas quando o velho Recebeu Essa 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 O velho Ficou muito preocupado Lá em Belfor Rocha Da polícia Lá de novo Porque o livro Vocês queiram Não queiram O livro Tem uma Tem um Cunho Socialista São chavôs Socialistas Um por todos Todo por um Entendeu Só que o livro Além de socialista Ele é democrata Porque ele preserva A liberdade O livre-arbítrio Ele preserva Ele faz questão De falar Que o livre-arbítrio É intocado Então o livro É um Se eu fosse Analisar Por uma filosofia Partidária A área filosofia Ele seria Um social-democrata Mas tudo bem O que eu quero dizer É o seguinte Esse moço Tacou fogo Nas obras-primas Lá no Meia Ele morreu queimado Tacou fogo no livro Morreu queimado Então não é difícil Descobrir Saber Como vai ser O final dessa moça Ela queimou Dois caminhões De livros De todos os volumes Para depois Editar Como o editor Mas nós botamos a boca No trompone Ela tirou Como o editor Livros como Fosse ela a autora Responsável Direitos de propriedade Dela Então essa moça Ela ou qualquer pessoa Qualquer ser humano Que fizesse Que fizesse com o velho O que ela fez Maltratar Torturar Agredir Falsificar Assinatura Manipular O patrimônio Doar O patrimônio Do velho Para namorado Para amante Entendeu Queimar livro Olhem as fotos Que está nesse vídeo Que vocês viram É só olhar Os livros Estão buscados Aqueles ali As pessoas Muitas pessoas Conseguiram Tirar livro E tem livro Até hoje Entendeu O racional Ia consagrar Uma pessoa Dessa O racional Ia consagrar O seu Manuel Ia consagrar Uma pessoa Dessa Como ela diz Aqui Eu sou Eu estou Cumprindo a missão Missão Coisa nenhuma Ela era proibida De entrar no retiro Eu que botei Eu faço A minha culpa Eu faço A minha culpa Eu que coloquei Essa mulher Lá dentro Entendeu Eu que coloquei Ela lá dentro Então Vocês Prestem bem atenção Quando esse Cidadão Que queimou livro Morreu Quem estava perto Morreu também No dia que ele morreu Morreram Em cento Cento e poucas pessoas Duzentas pessoas Queimadas Que estavam próximas dele Que quando O vento vem O vento leva tudo Portanto Meus amigos Vocês Tenham certeza De uma coisa Consagrada Ela não é Nunca foi Nem será Então se vocês Querem continuar Frequentando o retiro Sendo explorado Correndo o risco De pegar a rebarba Na hora da cobrança Eles continuam O livro vai vir Da de vocês E os meus amigos Da propaganda Continuem Fazendo Mas Manerem um pouco mais Não precisa ficar Querendo mostrar A cultura Geral Não há necessidade E usam Uma linguagem Mais acessível Ao público Para eles entenderem Melhor E vamos Continuar O importante É nós cumprirmos O nosso papel Eu faço Minha propaganda E me perguntam Onde é que eu encontro Eu digo Eu não sei Meus livros Eu já tenho Há mais de 50 anos Eu não sei Onde tem livro Eu não vou indicar Livro Que as pessoas Compram livro Pelo Reboço Postal E não recebem Tem gente que já 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 falou comigo Há 4 meses Comprou livro E não recebem Recebem livro Falsificado Livro manipulado Livro adulterado Eu não vou Fazer isso Se quer comprar Compra Eu cumpro O meu papel Vou fazer Minha divulgação Então meus amigos Muito obrigado Pela Mais uma vez Pela Pelos votos Que vocês me deram Durante essa minha viagem Estou me sentindo Ótimamente bem Eu devo ter recuperado Uns Dez anos Nessa viagem Dez anos Outra parte Da viagem É uma questão pessoal E Vocês Um dia vão entender E com relação Aquelas fitas Volto e meio Eu dou umas dicas Se vocês Prestarem atenção Tudo bem Mas eu Infelizmente eu não Pode ser que no futuro Mais adiante Eu libere Essas fitas Mas por enquanto Não tem a mínima chance Se eu desculpe Mas ele me deu E nós vamos Obedecer Ok? Um grande abraço Para todos vocês Estou feliz de ter votado E encontrado Um detalhe até Me mandaram também Uma foto Dessa festa Da consagrada Que não é mais 13 de maio Não se faz mais festa Para as autoridades Faz para ela Me mandaram uma foto Eu gostei da foto Por duas razões Uma Porque eu vi Que o retiro Estava vazio Então as pessoas Estão Os leitores Estão tomando Tenência Estão vendo A verdade Estão deixando De ir O retiro Estava vazio Então eu gostei As pessoas Estão observando E vendo Que aquilo lá Num momento É atraso de vida E outra coisa Que eu vi O extraíra Tudo juntinho Assim que é bom O extraíra Vão ficando Tudo junto Que quando vem A lambada Pega tudo Uma vez só Então um grande abraço Para vocês Até a próxima Beijão para todos Tchau